O Banco Central estuda formas de reaproveitar cédulas antigas e transformá-las em adubo e tijolos. Hoje, por ano, cerca de duas toneladas de notas velhas vão para o lixo. A iniciativa poderá ser apresentada na Conferência Rio Mais 20 daqui a oito meses e servir de exemplo aos países que incineram cédulas fora de uso. Você sabe quanto tempo dura uma nota de dois ou de cinco reais em circulação? Apenas um ano. As de 10 e de 50 chegam a circular por dois anos. E a vida útil das notas de 100 reais é a maior, três anos. O resultado disso é que o Brasil descarta anualmente 1.800 toneladas de notas, que equivalem a 30 bilhões de reais. E aí essas notas são recolhidas diariamente de circulação, a rede bancária envia para o Banco Central e esse dinheiro é destruído porque ele está inservível, está sujo, danificado. Antes, todas as notas fora de condições de uso eram incineradas, como acontece em grande parte dos países. Hoje, com uma nova técnica do Banco Central, elas são trituradas e compactadas e vão parar nos aterros sanitários. Num pequeno pacote como este, tem o equivalente a cinco mil reais em notas de cinco. Esse método de descarte das notas economiza espaço e desperta o interesse para reciclagem. Agora, o banco avalia propostas para a utilização do material em móveis e tijolos, por exemplo. Um dos projetos que vem sendo testados por empresas e universidades prevê a transformação dessas notas picotadas em adubo orgânico. Será que dessa terra brotaria a tão sonhada árvore do dinheiro? O Banco Central garante que sim, mas em forma de sustentabilidade. A proposta mais concreta que está em curso é com uma pesquisa que o Banco Central fez um convênio com a Universidade Federal Rural do Amazonas para pesquisar a questão do uso em adubo. Qual que é a ideia? Você usa para fazer adubo orgânico, parte de lixo, na verdade, de material orgânico do SEASA, desses locais onde tem a venda de produtos e com uma proporção, essa proporção é que é o segredo da história. A gente só aprovou a possibilidade do convênio porque havia estudos preliminares muito fortes que indicavam a possibilidade de sucesso.